Aqui galera, o treino do projeto da seleção principal que representa Cachoeirinha Lázaro. Então o incentivo é grande da molecada para esse projeto que é sempre. Então estão sendo bem representadas a seleção Cachoeirinha, porque são os jovens do amanhã. Então teremos que pedir apoio ao comércio, ao secretário de esportes, que fique de olho nesse projeto. Um projeto grande que só tem a crescer. A garotada gosta de vôleibol, o M30 veio hoje aqui à tarde fazer toda a cobertura. Nós estamos no Instagram, você pode seguir lá. Inscreva-se no nosso canal para o nosso canal crescer e trazer grandes coberturas como essa de esportes aqui em Cachoeirinha. Então é o apoio total do M30, trazendo grande cobertura do vôleibol para vocês. Esse é o nosso projeto, de trazer cada vez mais imagens como essa, incentivo maior ao esporte na nossa cidade. Segue lá no Instagram e se inscreve no nosso canal. Valeu galera!